Sou culpada de te roubar a alma De querer tomá-la pra mim Sou culpada de perder a calma E não deixá-lo ir embora sem se despir Sou culpada de te querer sem fim Sim, sim Pode me prender Pode me enlouquecer Pode me culpar por tudo, eu me entrego Pode me prender Pode me enlouquecer Pode me culpar por tudo, eu me entrego Sou culpada de te roubar a alma De querer tomá-la pra mim Sou culpada de perder a calma E não deixá-lo ir embora sem se despir Sou culpada de te querer sem fim Sim, sim, sim Pode me prender Pode me enlouquecer Pode me culpar Me culpar por tudo, eu me entrego Eu me entrego Pode me prender Pode me enlouquecer Pode me culpar por tudo, me culpar por tudo Eu me entrego Só não me culpe pelo amor que sente Isso foi realmente sem querer Seu corpo é a mudura do meu país De linhas curvas, braços largos onde me perdi Entre montanhas e manhãs Com tamanha sede, tormenta e fome No horizonte teno dos seus quadris Tua boca é a baía por onde navego Na direção do infinito Íntima do instinto que me fez Homem, se pudesse escupi-lo eu faria como nasceu Um desenho de Deus Que fez os oceanos dos seus olhos Onde as sobrancelhas quebram o mar O mar aberto do olhar Fazendo sombras, fazendo ondas Quando inventas de chorar Só não me culpe pelo amor que sente Isso foi realmente sem querer Pode me prender Pode me enlouquecer Pode me culpar por tudo Eu me entrego Pode me prender Pode me enlouquecer Pode me culpar por tudo Eu me entrego Eu me entrego Eu me entrego Pode me prender Pode me enlouquecer Pode me culpar por tudo Eu me entrego 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 Eu me entrego